O que é que se vai passar no Monte de Moriá? A graça. Alguém que duvide da providência de Deus, da graça de Deus. Alguém aqui hoje que duvide desta graça. Nós na nossa história de vida também nos podem aparecer muitas parábolas. Tenhamos os olhos bem atentos. Este olhar para cima. Porque vemos as parábolas, as imagens de Jesus na nossa vida. E vemos as soluções. Bem, e a lição desta semana dá continuidade ao estudo de um livro da Bíblia que nós estamos a fazer. Qual é o livro? É Marcos? Génesis. O livro de Génesis, onde tudo começou. Onde tudo, tudo, dá a conhecer quem é este Deus poderoso. O autor da criação. O autor da história desta humanidade. Pois é, acredito que para cada um de nós, esta semana foi mais um desfrutar de ensino a melhor conhecer, a melhor caminhar com o Deus de Abraão. Pelo menos foi o que eu senti. E o título da lição é? A promessa. A promessa. Apesar da idade avançada de Abraão, Sara dá um filho a Abraão. Mas não é um filho qualquer. É o filho da? Da promessa. Onde podemos encontrar o que acabámos de concretizar? Vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias e não as fechem. Durante a escola sabatina, vamos deixar a Bíblia aberta. Está bem? Ora, onde é que nós podemos concretizar? Em Génesis 21. E eu vou ler. E o senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o senhor a Sara como tinha falado. Como tinha dito Sara. engravida. E é interessante que a primeira frase que aparece na introdução da escola sabatina qual é? Finalmente, tal como Deus prometera, Sara, o quê? Deu a Abraão um filho na sua velhice. Pois é. De que modo surge este filho? É de um modo normal. É algo normal. Sara tinha que idade, mais ou menos, pelo menos? Que idade tinha Sara? 80, 90. E Abraão? E Abraão? 100 anos. É normal este filho? É normal acontecer? ele surge de uma forma vulgar. Não. Ele não surge de uma forma vulgar. Ele vem de uma forma invulgar. Vejamos no verso 2. E concebeu Sar e deu a Abraão um filho da sua velhice ao tempo determinado que Deus tinha dito. Num tempo determinado. E eu ouso dizer isto. O filho do Espírito nasce. O filho do Espírito. O que é isto? Vocês recordam-se de algum filho também invulgar que tenha nascido? Também assim de uma forma invulgar. Uma mulher virgem. Jesus Cristo o filho do Espírito. Por isso eu ouso dizer que este também é o filho do Espírito. Porque Sara ela não é virgem. Mas um deles não sei se Sara não, não sei sei. Sara não consegue ter filhos. É infértil. Por isso eles resolveram o filho da carne. Qual é o filho da carne? Ismael do plano do homem. Deus tinha dito a certa altura tu vais ser pai tu vais ser mãe de filho permitido. Eles resolvem o problema com Agar a serva não é? O filho da carne. Portanto nasce o filho do Espírito. E este filho do Espírito tem um nome qual é ele? Isaac está no verso 3 mesmo no final. Isaac quer dizer o quê? Ele risse. Ele ri. Sorriso. Sabem porquê? Nunca mais Adrão esquece. Nunca mais Sara esquece que perante a promessa do Senhor riram-se para dentro. Oh! Como é que é possível de mim vir agora nesta idade um filho? Pois não foi nessa foi muito mais à frente. Ele risse. E depois tudo corre bem. Isaac nasce e tudo corre bem. Certo? Não. Tudo corre bem a partir desse momento. Vamos ver. Resumindo o momento reparem como este filho é invulgar. Veio no verso certo. Disse mais quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a seu filho? Sara amamentou com aquela idade. Ela amamentou. Vejam a quantidade de milagres. Pois é. Mas nem sempre a vida corre como nós desejamos. E Sara faz e Sara Abraão fazem uma grande festa no desmano deste menino. e aí parece que começa a haver problemas. A instabilidade no lado. Verso 8 E cresceu o menino foi desmamado houve um banquete verso 9 mesmo no fim e viu Sara que o filho de Agar Ismael não é? Que esta tinha dado à egípcia que esta tinha dado a Abraão que ele o quê? ele zombava. A partir daqui há sentimentos ambivalentes na vida deles. Sentimentos de muita tristeza e sentimentos de muita alegria. Será que nós temos esta história na nossa vida? De sentimentos com coisas tão boas sentimentos de tristeza sentimentos de alegria. Conseguimos contextualizar isto na nossa vida? O que é que acontece perante este zombar de Ismael? O que é que acontece? Sara faz uma proposta a Abraão e a proposta qual é? Qual é? Verso 10 Deita fora a serva e não bastando a serva o que é que ela diz? E o seu filho e não herdará com o filho como Isaac Deita fora ou seja não os quer cá em casa vou embora e isto aos olhos e ao coração de Abraão foram setas angústia sofrimento mas mais ele procura Deus e Deus o que é que lhe diz? Porém Deus disse a Abraão não te pareça mal calma aos teus olhos acerca do moço em tudo o que Sara te diz ouve a sua voz porque Isaac será chamado a tua semente mas também do filho desta nação Ismael ai desculpe do filho desta serva farei uma nação por quanto também é tua semente pronto ele já fica confortado ele percebe que Deus não vai abandonar de maneira nenhuma o filho da carne e então ele porque Deus disse e ele confia porque deixou de haver harmonia naquele lar porque Sara era a sua única mulher legítima ele aceita arranja comida arranja água dá ao seu filho dá a agar e eles partem resumo da lição a tirar deste extrato ou deste excerto da vida de Abraão de Sara para mim qual é o resumo devemos crer em Deus nos seus planos e não precipitar as coisas pois sempre que eu ajo em lugar de Deus resolvo problemas resolvo não obtenho soluções não obtenho mais e mais problemas de nada vale de nada adianta por falta de fé impor improvisar soluções humanas para problemas que requerem soluções espirituais não somos nós que vamos resolver é Deus em nós que os resolve esta foi uma lição que eu tirei do capítulo 21 que é um capítulo extraordinário bem e podia-me dispensar que a história de Abraão tinha chegado ao fim porém o mais importante estava para acontecer aonde 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 é que ia acontecer este este facto importante aonde lição de domingo no monte de Moriá refirmo ao monte de Moriá monte de Moriá leva-nos a quê ao clímax eu penso que foi o clímax da relação da religião a religião é isto a relação entre Abraão e Deus ao clímax da relação entre Isaac e Deus e eu acredito também que Sara depois de tudo saber também foi o clímax da sua religião da sua relação de fé de confiança de obediência ao Deus eterno o que é que se vai passar no monte de Moriá eu penso que não pode haver maior prova para um pai que esta não pode haver não acredito sacrifício do seu próprio filho prometido o filho da promessa o herdeiro da promessa o que era prometido ser o pai das nações a luz o consolo daquele lar de idosos eu penso que não pode haver maior sacrifício pedir a um pai é isso mesmo que Deus pede a Abraão ler o capítulo 22 verso 2 e disse toma agora o teu único filho Isaac a quem amas e vai-te à terra de Moriá e o que? e ofereça-lhe a holocausto em sacrifício sobre umas montanhas que eu te direi o que faz Abraão? Abraão não aceita e faz o seu próprio plano Abraão estava conhecedor já de quem era o seu Deus e por isso ele aceita ele aceita e inicia a sua caminhada para o monte de Moriá vamos ler rapidamente parando aqui parando ali ele logo na madrugada seguinte repara Abraão pega levantou-se pega no jumento pega no fogo pega na lenha do holocausto obrigada pega na lenha na lenha do holocausto pega em dois moços pega no seu filho e parte podes dizer querida interessante o capítulo 12 e o capítulo 22 o capítulo 12 é Deus a dizer a Abraão para sair das suas raízes do seu passado sem dúvida agora aqui Abraão via antes deste desafio de Deus tinha o seu futuro garantido tinha a sua descendência que já tinha um filho a partir do momento que Deus lança este repto dramático Abraão começa a pensar já não tenho o meu passado as minhas raízes já nem tenho sequer Ismael porque tive que o deixar ir e agora vou deixar ter Isaac então onde é que está o meu futuro portanto eu acredito que o relato é muito sucinto que Abraão não dormiu quer dizer essa noite não dormiu e muitas noites não dormiu não sabemos a luta interior que terá sido provavelmente muitos dias mas este desafio que Deus lhe lança tu não tinhas passado não tens futuro mas tudo está nas minhas mãos e por isso acho muito interessante a ligação entre um e outro exatamente obrigada Sónia extraordinário tudo está nas tuas mãos e é nesta confiança que ele parte sem dúvida nesta experiência de fé que ele está a fazer que ele parte e que leva o seu filho pois é Sónia e durante três dias ele também deve ter pensado porque isto tudo demorou três dias a chegar ao Monte Moriá não é? e durante estes três dias ele deve ter passado momentos silenciosos em oração com Deus de certeza absoluta a dizer Deus eu sei o que me estás a pedir eu estou pronto dá-me a força necessária de certeza não é? pois é quando Abraão está ainda um tempito ele olha ele levanta eu acho graça a este versículo quando diz ele levanta aos seus olhos e vê lá longe uma montanha de certeza que aquela montanha estava iluminada porque ele disse é ali é ali o sinal prometido e depois o que é que acontece no verso no verso 5 e disse Abraão àqueles moços que iam com ele vocês fiquem aqui esperem por mim e agora muito interessante fiquem aqui não venham connosco ficai aqui também com o jumento eu e o meu moço o Isaac iremos até ali e agora e havendo adorado o que é que acontece o que é que ele diz tornaremos a voz como? tornaremos a voz eu e Isaac tornaremos a voz então ele ia sacrificar o filho e ele diz que eu e o meu filho tornaremos a voz isto está aqui por acaso isto não é um por acaso não é um versículo por acaso este versículo faz toda a diferença quer dizer que antes de Abraão subir à montanha ele sabia que Deus tinha uma solução para o seu filho prometido para ele e para Sara ele tinha essa certeza ele não sabia como era mas ele tinha a certeza isto é extraordinário é ou não é? ele está a passar por uma prova dura ele podia se revoltar ele podia dizer não ele podia estar constrangido mas não reparem ele diz e depois tornaremos juntos isto é qualquer coisa ele consegue ver além do visível ele vê o invisível temos nós estas visões invisíveis do invisível do invisível que é Deus na nossa vida a criar soluções para os nossos problemas nós temos este estar com Deus ele vê para além do visível ele vê que Deus é poderoso para cumprir aquela promessa do que o filho é o filho prometido vê que Deus é poderoso sabem para quê? para ressuscitar o seu filho está ali um irmão que quer falar por favor era justamente isso que eu ia falar Abraão ele já subiu ali tendo a certeza como ele teve ali vendo os seus olhos a promessa de depois de velho ter um filho certamente Deus ressuscitaria o seu filho exatamente sabem meus queridos nós muitas vezes estamos perplexos parece que a nossa caminhada Deus pede-nos coisas que são impossíveis na vida mas há uma coisa que nós temos que ter a certeza absoluta as coisas espirituais tudo o que tem a ver com a nossa vida as coisas espirituais são explicadas só de uma forma espiritualmente não tem lógica humana a lógica humana é outra são explicadas espiritualmente e Abraão nesta altura tinha percebido isso então os dois partem pai e filho e há algo que me toca muito 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 mas desde pequena não me deixa de tocar vamos deter um pouco no verso 7 então falou Isaac a Abraão seu pai e disse meu pai e ele diz eis-me aqui pai tu tens aqui o fogo tu tens a lenha tu tens o cutelo mas onde está o cordeiro para o holocausto o que é que ele está a dizer com todo o carinho um rapaz de 20 anos com todo o carinho dirige a palavra ao seu pai e diz eu sou o cordeiro pai é não está sou eu o cordeiro e o pai e eu e o coração de Abraão de que lado está e o meu coração de que lado está e mais uma pergunta que risco corre Abraão no monte de Moriá quais são os riscos que ele corre primeiro perder o futuro da posteridade segundo perder o único filho terceiro tornar-se o segundo homicida na terra quarto ia fazer os mesmos ritos pagãos que o povo da idolatria Deus não pede sacrifícios e eu vou fazer quinto mas ele é o filho da promessa posso eu acreditar nesta voz Abraão não fica atemorizado nem com a pergunta do filho Abraão o que faz Abraão Abraão confia em Deus e Abraão passa ao grande teste quando nós temos provas muito fortes na nossa vida leiamos a história de Abraão para que passemos ao grande teste de não nos perdemos de não nos deixarmos ir nas angústias nas tristezas não passemos o grande teste com o Deus poderoso de Abraão que é o nosso Deus e aqui no Monte Moriá nasce-nos o pai da fé é só o pai da fé que nasce e o filho da fé Isaac é o filho da fé porquê? porque ele deixa-se debular pelo pai ele deita-se no altar mudo e sereno que aprendeu Abraão que aprendemos nós ele aprendeu uma parábola sabem qual é a parábola que Abraão aprendeu ou não sabem? a parábola do Evangelho eterno ele aprendeu essa parábola Jesus Cristo a graça aquele que substitui aquele que substituiu Isaac naquela hora é aquele que me substitui a mim nos meus fracassos estou perante a morte mas é ele que me substitui reparem no último parágrafo no último período da lição de domingo eu não vou ao primeiro período vou ao segundo não são as nossas obras para Deus que nos salvam mas é sim o que? a obra de Deus em nós nós nada temos nós nada somos nós somos trapos de imundície mas é Deus que voava os nossos trapos e os torna branco quando alguém vê em mim qualidade uma qualidade amigos a qualidade não é minha estão a ver retratada a qualidade de Deus em mim Deus está-me a utilizar eu não sou é Deus em mim a obra de Deus por nós por mais que sejamos como Abraão chamados a trabalhar para Deus tal como as ações de Abraão poderosamente consubstanciam nem a obra de Abraão é essa que salva glória seja dada ao nosso Deus pelo que aprendemos com a história de Abraão aquilo que chega atrás de nós o que é graça é Deus quem obra pela sua própria vontade e que nos salva isto é a graça é Deus que opera em nós e que nos salva extraordinária e agora sim o período antes desto assim Abraão deve ter compreendido o que é a graça ele viu Deus operar no monte de Moriá ele compreende o que é a graça e a salvação pela graça e esse é o tema desenvolvido na recapitulação da lição da lição de segunda-feira estamos a chegar a segunda-feira diz 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 e é só referir que tu há pouco falaste na questão do que é que ele poderia perder e nós estamos a ver agora no final o que é que ele ganhou quando nós realmente somos obedientes nós hoje estamos a falar de um homem da fé quando nós somos obedientes ele compreendeu o que era a graça na sua vida e nós temos mais que canalizar aquilo para aquilo que nós ganhamos quando obedecemos realmente visivelmente aos nossos olhos às vezes até vamos perder mas quando conseguimos olhar com os olhos de Deus e é curioso porque não é como as coisas começam mas é como é que elas acabam e nós vemos que este homem no meio das suas dificuldades foi a chegar a um ponto em que é chamado o pai da fé sem dúvida muito bem é isso mesmo é que o Deus proverá o Deus proverá é sem dúvida uma certeza e não uma dúvida Isaac tipifica Jesus Cristo não é? Jesus Cristo que carregou o madeiro Isaac que carregou a lenha para o sacrifício o monte Moriá onde foi construído o templo de Salomão onde durante séculos e séculos dia após dia eram sacrificados animais e onde fugiu no sacrifício da tarde quando Jesus Cristo morreu na cruz fugiu o cordeiro das mãos do sacerdote exato sem dúvida agora vou à resposta reparem tudo isto antes da resposta que o pai dá e disse a Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do meu filho e assim encaminharam ambos juntos filho a solução pertence a Deus quantas vezes nós temos os nossos filhos cheios de problemas e nós tentamos explicar por há mais bem mas olha isto olha aqui olha aquilo outro resumo-se a uma frase tão curta filho a solução pertence a Deus e esta denota a confiança de Abraão portanto ele creu ele observou a palavra de Deus ele acredita e ele transmite essa confiança ao seu filho e por isso é que o seu filho tem o comportamento que tem Abraão está pronto a sacrificar e acredita que depois o seu filho ressuscitaria e aquele lugar passa a chamar-se que Deus proverá qual é a essência do plano da nossa salvação qual é a essência digam digam o Senhor proverá a solução para mim Jesus proverá a solução para ti Lisete esta é a essência do plano de salvação para nós e Abraão sobra ao monte com o seu filho para o holocausto não leva o cordeiro mas o Senhor não faltou o Senhor proveu o Senhor arranjou a solução o Senhor providenciou o cordeiro e ali no monte de Moriá e reparem o que o próprio autor da lição diz é tão esclarecedor no terceiro parágrafo ali no monte Moriá muito antes da cruz o carneiro sacrifical travado pelas suas pontas no mato estava a apontar diretamente para Jesus é engraçado Abraão põe o seu filho em cima em cima daquele altar aliás o filho é que se deita no altar e no clímax quando ele pega no coltelo aparece um anjo e diz não não Abraão não faças tal não estendas a mão sobre o moço porque agora eu sei que tu temes e não me negaste o teu filho o teu único filho e Abraão o que é que faz quando ouve esta voz ele olha para baixo para ver o cordeiro ele olha para onde? este olhar para cima este olhar para cima quando ele olha e vê a montanha este olhar para cima quando ele ouve a voz dá a sensação da imagética estão a ver ele olhar para cima olhar para o altar e vê o cordeiro ali mas o cordeiro aquelas pontas estavam amarradas o cordeiro não podia fugir Jesus não podia fugir da cruz Jesus assumiu tudo ele não podia fugir para que eu fosse salva aquele cordeiro está amarrado como Jesus estava naquela cruz e aquele cordeiro é sacrificado pois aquele cordeiro e aquilo que se passou ali como o Carlos disse apontava única e exclusivamente para Jesus e Jesus foi visto nesta parábola através do cordeiro Jesus foi visto interpreta completamente a imagem de Jesus o cordeiro no altar no monte onde o Senhor proverá onde o Senhor foi visto no monte de Moriá há um profundo elo entre aquilo que se passa como o Carlos disse no monte de Moriá e no Gálgota com Jesus reparem o cordeiro aparece Jesus apareceu quando ninguém estava à espera o cordeiro aparece Jesus é sacrificado quando toda a gente pensava que até os seus próprios discípulos pensavam que ele ia fazer ali um milagre ele ia ensinar a muita gente quem era o poderoso Isaac e Jesus estiveram prontos a obedecer a seu pai por isso continuemos a ler o terceiro período do mesmo parágrafo o próprio Jesus apontou para esta declaração profética de Abraão quando disse fazendo eco à declaração do patriarca João 8 56 são palavras de Jesus Abraão vosso pai exultou para ver o meu dia e viu e alegrou-se estão a ver Abraão sobe àquele altar perplexo mas em obediência e sai de lá como? triste não alegre porquê? porque viu a solução e viu Jesus morrendo por ele por Isaac e por todos nós na cruz a única solução dá sentido ao nome como é que o Senhor foi visto o Senhor foi visto pela parábola do Corzeiro meus amigos desculpem nós na nossa história de vida também nos pode aparecer muitas parábolas tenhamos os olhos bem atentes este olhar para cima porque vemos as parábolas as imagens de Jesus na nossa vida e vemos as soluções extraordinárias como Abraão viu símbolo do Cordeiro do Novo Testamento reparem como a Bíblia é extraordinária quando João Batista diz o quê? eis quando aponta para Jesus e diz o quê? eis o Cordeiro de Deus que nos faz viver de uma forma sadia sem angústias é este é Jesus a graça alguém que duvide da providência de Deus da graça de Deus alguém aqui hoje que duvide desta graça para terminar segunda-feira como vivenciamos toda esta parábola na vivência de Abraão sentimos por um lado a dor de Abraão com certeza que todos nós sentimos mas será que sentimos também a fé a confiança a obediência que Abraão tem? esta confiança é extraordinária há um hino extraordinário do nosso inário que é o hino número 273 eu queria pedir Jussara desculpem lá vamos só cantar porque é para eu também não falar muito vamos só cantar este hino é extraordinário vamos só cantar a primeira estrofe mas vocês depois em casa vejam a segunda e a terceira estrofe são extraordinárias mas o tempo urge vamos só cantar a primeira estrofe o hino número 273 273 confia em Deus é um repto que Abraão nos faz através da sua caminhada que deixou para nós e aí de novo é um sexo o ele 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto